Agora, Rio de Janeiro. A família de Bruno Krupp decidiu trocar os advogados que vão defender um modelo no processo que ele responde por homicídio doloso. Em julho, ele atropelou e matou um adolescente no Rio e, além disso, o médico que o transferiu para a UTI seria investigado por fraude processual. Repórter Matheus Kueuser, cada dia uma novidade em relação a esse caso, hein? É verdade, Tiago. A gente fala sobre essa troca do advogado responsável pelo caso. Era um advogado que estava fazendo a defesa do modelo e a família, então, optou em colocar agora mais três advogados e o anterior deixa o caso. A gente também tem alguns novos desdobramentos em relação ao depoimento que foi feito pelo médico que acompanha a situação e o estado de saúde do modelo. Ele falou que não corresponde a essa fraude processual que vem sendo colocada sobre ele. Ele falou que, de fato, o modelo passa por uma situação de saúde em que ele está vulnerável e, por isso, que ele colocou o modelo em hospital na Zona Norte do Rio de Janeiro, um hospital particular, porque ele deveria fazer hemodiálise. Mas, depois disso, ele teve que voltar ao presídio de Jericenó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Há um impasse porque os médicos que fizeram atendimento na unidade processual divergem da opinião do médico. Por isso, ele teve que prestar depoimento na 16ª DP, onde ficou por cerca de duas horas. E, no dia anterior, a mãe do adolescente de 16 anos, que acabou falecendo depois de ter a perna amputada e ter recebido atendimento médico, passou por mais de quatro horas, passou mal, inclusive, no momento em que prestou o depoimento, esteve acompanhada das duas irmãs. Agora, então, essa nova defesa do modelo vai tentar, de toda forma, tirá-lo do presídio de Jericenó. Ele que responde por homicídio doloso. Esse caso que aconteceu no dia 30 de julho e trouxe à tona aí uma grande repercussão, não só sobre o atropelamento. Ele que estava nessa moto, na Barra da Tijuca, estava numa velocidade de 150 km por hora, onde o limite máximo permitido era de 60 km por hora. Fora isso, depois de que houve o relato desse caso, ele também está respondendo sobre supostos casos de estupro. Muitas mulheres falaram e foram à delegacia relatar esse caso às autoridades. Portanto, esses novos desdobramentos, principalmente em relação à troca da defesa e também sobre a questão do médico que teria mantido o Bruno de forma irregular em um hospital na Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro.